Este aqui não é um bocado porcelinho neste plano? É um bocadito. Grava só um bocadinho disto. Isto é bonito. Já não está tão bonito. Aqui está o lindice. A cruzar o plano, que bonito. Tu podias ir já filmando, a gente podia fazer, acho que é que a gente podia fazer. O outro filme. Sim. Vinte e cinco mil. Isto é vinte e cinco mil e seis dias. Ah, sim. Isto é filmado em Super 8. O Super 8 é uma coisa que fica cheia de grão, de coisa. Dá logo um ar de má qualidade. Isto é um bocado hipster, não é? Sei lá, mas eu gosto. Gosto da textura, gosto da imagem, percebes? Ah, e sabes quando está no Leves, existe no YouTube o pico como tema? Está apelhado, está apelhado. Sim, eu vi, eu vi. Mas não vi nisso, peraí. Estas a ver? Estas a ver? Não tenho, pronto. Mas... Eu penso que é a estrada que está aqui à nossa frente. Estou com essa experiência. Estou com essa experiência. Estou com essa experiência.